O ex-ministro da Defesa Israelense, Moshe Ahans, morreu nesta segunda-feira, aos 93 anos. A informação foi confirmada pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu no Twitter. Netanyahu lamentou a morte e classificou Ahans como seu professor e mentor. Também disse que nunca houve alguém mais patriótico do que o ex-ministro. Ahans era um membro do seu partido Likud, da direita conservadora. Em comunicado, o presidente Rouvan Rivlin o descreveu como um dos mais importantes ministros da defesa que o Estado de Israel teve. Ele morreu por causa de uma longa doença, segundo a Rádio Pública Israelense.